E o pai é um swing pra me consolar A vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Mas esse funk é tiro de canhão Rajada de ventralhadora de situação Paísa emboscada, nada ajuda a divisão Da poca esquincarada, você se trouxe assim, vamos adoração A vila é em frio, o seu Tira o céu que tão lamentar Façam você vestamente Pra mudar a coisa que já tá falando de preta Eu tô tocando, você dirigindo Outro tá rezando, eu vou se divertindo Muitos precisando, poucos conseguindo Mas todos realizam, logo o mundo segue o seu caminho Eu caio no swing pra me consolar Essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Eu caio no swing pra me consolar Essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Mas esse funk é tiro de canhão Rajada de ventralhadora de situação Paísa emboscada, nada ajuda a divisão Da poca esquincarada, você se trouxe assim, vamos adoração A vila é em frio, a existência A vila é em frio, a existência, a lenda é o planeta Ação você vestida Pra mudar a coisa que já tá falando de preta Eu tô cantando, você dirigindo Algo sem divertido, onde precisam Poucos conseguir, todos realizam, logo o mundo segue o seu caminho Eu caio no swing pra me consolar Essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Salve 10, 10 Eu caio no swing pra me consolar Essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Eu caio no swing pra me consolar Essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Eu caio no swing pra me consolar Essa vida não tá mole, eu faço assim para me segurar Valeu! Obrigado! Abana, por favor!